Delcor, distribuidor exclusivo da... Spambox Que é esse box aqui, ó, sanfonado Já tem porta sanfonada na sua casa? Por que não tem um box sanfonado, tá? Primeiro, ó, pra você que tem problema de espaço aí 80% de abertura Esse aqui é o reto de 1 metro Que você vai pagar em 3 vezes no cartão Visa, certo? Isso E quanto é que sai? R$ 7,49 Você mesmo instala, você mesmo passa as medidas Para as atendentes, ligando no 0800 07-07-896 Spambox